Música Filho de pianista, ele é amante da música e das letras, toca bateria, compõe e escreve livros que divulga pela internet. No primeiro bloco do Iluminuras de hoje, eu vou conversar com o autor Maurício Gomidi. Maurício Gomidi nasceu em São Paulo em 1971, graduado em processamento de dados, hoje atua também como músico e autor de quatro livros, todos publicados de forma independente. Maurício, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras, que é gravado na biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno, que fica no Foro Trabalhista de Brasília. Maurício, escritor, músico, mas formado em processamento de dados, como que é essa transição aí das atas e humanas? Pois é, eu sempre me pergunto por que que eu fui inventar de fazer processamento de dados, isso há não sei quantos anos atrás. Se eu soubesse que um dia eu iria virar escritor, talvez eu tivesse feito letras, que seria bem mais lógico, né? Mas eu até acho bom, porque, por exemplo, eu levanto no dia cinco horas da manhã para escrever. E eu acho que isso é uma coisa bem, eu diria, racional. E isso acho que vem um pouco dessa área. E também, hoje em dia, a gente acaba que usa muita internet. Isso também acabou que me deu bastante... Facilitou um pouco. É, me facilitou bastante, assim. Obviamente, não só por usar a internet, mas eu faço programas que também me ajudam a fazer a minha carreira, enfim. Eu acho que também foi bom por isso. Certo. Você falou que acorda cinco horas da manhã para escrever. Como que é esse ritual? Então, todo mundo sempre fala que todo escritor tem que achar o seu horário, né? Eu também trabalho, porque o pessoal fala, ah, você é só escritor, você trabalha também. Mas eu trabalho também. Então, eu trabalho todo dia de oito às dezoito. Então, eu precisei achar um horário para escrever. Então, todos os dias eu acordo super cedo para escrever. E eu acho que tem que ser uma coisa diária. Não dá para... Ah, hoje eu vou escrever, amanhã não. Então, tem que ser diária. Então, eu levanto bem cedo, escrevo, vou para o trabalho e depois... Quer dizer, de noite não é um horário que eu acho bom, porque eu já chego cansado e tudo. Então, eu acho que é um bom horário, cedinho, silencioso. Se você escrever, no meu caso, três horas por dia, eu acho que é mais do que o suficiente para lançar um livro por ano. Então, eu acho que foi... Assim, na verdade, é o jeito que eu encontrei para fazer. Eu quero lançar um por ano, então eu quero fazer dessa forma. Eu não quero ficar esperando de um ano para o outro. A coisa é muito rápida hoje em dia, né? Então, eu quero o mais rápido possível, né? Aproveitar enquanto estão vindo as boas ideias e escrever o máximo possível. E você divulga na internet. Como que é esse trabalho? Pois é, eu já tive algumas propostas de algumas editoras e eu, na verdade, nunca quis. Eu acho que hoje, quando você tem essa excepcional ferramenta que é a internet, assim, dá para você fazer muita coisa sozinho. Eu não queria muito ficar preso a ter uma editora, ter, por exemplo, prazos e essas coisas. Então, eu acho que, assim, talvez, vamos botar aí, cinco anos atrás, isso não seria muito possível. Mas eu acho muito bom que eu faça sozinho, até porque eu não vivo disso, por enquanto. Então, eu acho bom ter o tempo que eu quiser, para fazer do jeito que eu quiser. E até o contato do autor com quem lê é também, é mais íntimo, né? Pode-se dizer assim. É, eu, assim, até não tinha falado, mas a minha principal plataforma hoje são os chamados blogs, né? A gente não faz muita ideia, mas devem existir mais de mil blogs dedicados exclusivamente à literatura. E muitos deles, só à literatura brasileira, para você ter uma ideia. Então, quando eu vi que tinha isso, eu falei, ah, quer saber? É por aí que eu vou. Então, pô, comecei a fazer parceria. Então, eu tenho parceria com 700 blogs, que é um negócio meio insano, assim. Acho que, assim, pouquíssimas pessoas teriam ânimo para fazer isso. Mas, assim, como eu não vendo em lojas, né? Até, quer dizer, não vendo não, eu até vendo em algumas. Mas, como eu não tenho aquele esquema, quer dizer, forte de uma editora para fazer o livro chegar, então, assim, eu precisei fechar essas parcerias, né? Então, é muito legal, porque daí os próprios blogueiros são leitores, eles divulgam muito. Então, assim, às vezes você acaba achando um leitor lá em Rondônia, por exemplo, que você nem imaginaria que teria, né? E o leitor está lá, acompanha. Então, é muito legal. E, além disso, também tem os prêmios, né? Da internet. Inclusive, você já foi indicado. Eu fui indicado para o prêmio, que vai ser entregue, vai ser agora em novembro. Foram cinco romances, né? Que foram indicados. E eu tive a sorte de ser indicado. Vamos ver se eu ganho, né? Mas se eu ganhar, tudo bem. Já de ser indicado, está muito bom. Agora um carro, você já ganhou. Essa história é uma história muito engraçada. Antes, eu posso contar rapidamente aqui. Foi uma... Na verdade, era um prêmio de uma marca de carros. Enfim. E eles pediam para que a gente escrevesse, né? Você escrevesse um conto de uma história com um carro. E que tinha que ser um conto, na verdade, real. De, sei lá, 30 linhas. E eu escrevi lá, mandei. Passado algum tempo, eu recebi um telefonema dizendo que eu tinha sido um dos três ganhadores. Aí fomos até São Paulo, teve um evento lá. E lá eles anunciaram, eu fiquei em segundo lugar, ganhei um carro. Muita sorte, né? Quer dizer, sorte não, eu fiz, né? Isso tem que fazer. A gente, às vezes, acha que nunca vai ganhar, né? Mas eu fui lá, escrevi e deu certo. Agora, como que começou esse ato de escrever, assim? Você lia bastante e aí você percebeu o escritor? Como é que foi esse processo? Pois é, a gente não... Eu acho que é muito difícil alguém escrever sem ler muito, né? Desde pequeno, eu sempre li muito, né? Eu acho que isso é meio que uma tônica de todo escritor. Eu acho que eu tive a sorte de frequentar uma escola que ela pedia que toda segunda-feira a gente entregasse cinco redações. Que era uma coisa em que o pessoal odiava, né? E eu achava bom, eu gostava de fazer. E eu fazia. Então, eu ia lá e escrevia cinco. Eu acho que aquilo ali meio que foi me levando. Às vezes, assim, a gente nunca sabe a hora que dá o... Pô, quando é que eu vou escrever um livro? Só que chega uma hora que você fala, quer saber? Eu vou parar de escrever para mim e escrever para os outros. Aí, enfim, você deixa de ser pedra e vira vidraça, né? Aí você também tem que ficar bem zen, né? Para aguentar as críticas e achar bons elogios, né? Certo. E o primeiro, então, foi O Mundo de Vidro. O Mundo de Vidro. Então, esse livro eu escrevi... Esse livro, na verdade, eu escrevi em 2002. Eu fiz uma edição dele em 2002. Aquela que você faz e manda só para parente, amigo. Mas, enfim, aí, passado o tempo, quando chegou em 2010, que eu vi que dava para começar a divulgar sozinho, eu, quer dizer, fiz a nova edição, que na verdade já não era a segunda, mas era já a minha terceira edição que eu tinha feito ao longo do tempo. E aí deu certo. Esse daí foi o que puxou os outros, né? Em 2012, veio o segundo livro. Então, esse foi... Aí ele já... Eu acho que, como esse meu primeiro livro, ele tinha sido escrito lá atrás, e então, na verdade, esse foi... Eu posso considerar como o meu primeiro livro dessa nova leva, né? Já com muitas coisas vividas e tal. Foi um livro que deu muito certo. Aí eu acabei vendendo ele para uma editora inglesa também. Vai sair agora em janeiro do ano que vem. O mais recente? Então, esse é o meu... O rosto que precede o sonho. Isso, esse aí. Aqui o cenário é Brasília. Brasília, Brasília. Eu sempre quis escrever um livro que se passasse em Brasília, mas eu queria contar alguma história que não precisasse em nenhum momento eu citar. Congresso Nacional, deputado, nada disso, presidente. Então, eu fiz. O que eu fiz? Eu fiz um personagem que mora num barco ancorado numa marina do lago da cidade. Então, é uma coisa bem genérica, né? Mas aí, para quem conhece Brasília, vai achar muito legal. E para quem não conhece, também. Música... Não seria este que tem mil defeitos, mas que, de certa forma, tenta ser bem sucedido no que se propõe a fazer. Somos frutos das nossas escolhas e o que se apresenta aqui é resultado de cada decisão que tomei ao longo da minha trajetória. Agora, um detalhe interessante das suas obras é que você mistura o seu lado musical com a escrita. Como que isso acontece? Eu sempre achei muito difícil separar as coisas, né? Eu sempre fiz música, sempre escrevi música. Então, ou seja, quando eu tocava, eu escrevia letra. E quando eu fui escrever, eu falei, não, eu tenho que inserir música. Porque, enfim, eu sou música há muito mais tempo do que escritor. E, assim, eu tanto coloco referências musicais quanto eu escrevo ouvindo muito. E é uma coisa interessante que os livros têm. Eles têm trilha sonora. Meus livros, eles parecem, eu tento fazer parecer como se fossem filmes. Então, a pessoa vai lendo como se fossem cenas de filmes e aí eu digo qual é a música que está tocando naquele momento. Até para fazer aquela... Eu acho que, assim, o leitor acaba tendo uma experiência além de só ler. E eu, assim, não consigo escrever no silêncio. Eu acho ruim, assim. Então, essa experiência com a música não é apenas na hora que você está escrevendo, mas também na hora que o leitor está lendo as suas histórias. Até porque hoje, como a gente tem essa facilidade, por exemplo, de você lançar o livro e criar, por exemplo, uma lista de músicas num site. E você indicar qual é a lista e botar exatamente, dizer em que página que ela ocorre. Pô, isso é muito legal. Então, assim, tem muita gente que, às vezes, está lendo e daí procura lá e fala, caramba, essa é a música que estava tocando. Então, a pessoa acaba tendo uma, como eu disse, tendo uma outra visão do que seria o livro. Só aquela coisa, às vezes, mais fria. Mas, enfim, é o jeito que eu escrevo. Não que livros que não tivessem não teriam também isso. Mas eu acho muito legal. Gosto de escrever e dizer qual é a música que está tocando. É um diferencial, né? E projetos para o futuro, Maurício? Eu vou lançar o meu próximo livro, que se chama Dias Melhores para Sempre. Que, inclusive, já está aqui. Pois é, eu trouxe aqui para vocês verem. Essa é a prova final. Então, ela está revisada, porque a gente, isso é uma coisa que a gente sempre diz, que, assim, por mais que você seja um bom escritor, um ótimo escritor, você nunca pode revisar o seu livro. Então, o livro foi para uma revisora e ela fez, mandou e eu acho que está bem legal. Já deu tempo de ler? Já vi tudo que ela colocou. Enfim, a gente sempre deixa passar algumas coisas e tal. Mas está bem legal. Eu acho que esse é um livro que o pessoal vai curtir bastante. Lançamento, então, em breve. Outubro, é. Maurício, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado a vocês. Ela é pós-graduada em Direito e acaba de lançar um livro em que conta a sua experiência com a maternidade. Eu converso agora com a advogada Ana Paula Peloso. Ana Paula, primeiramente, obrigada pela sua participação aqui conosco. Por nada. Prazer. Antes de virar escritora, um processo natural é a leitura, né? Como que a leitura começou na sua vida? Então, eu me apaixonei pela leitura foi na adolescência. Por eu ser, assim, uma adolescente mais introspectiva, mais tímida. Então, eu não tinha, assim, morava também distante. Então, um belo dia, eu estava numa livraria e aí eu vi o título. A Márcia Aprende Amando, do Carlos Drummond de Andrade. E aquele título me encantou. Então, eu imediatamente adquiri o livro, levei pra casa e li o livro em dois, três dias. E me apaixonei pela poesia. E acabei que li toda a obra de Drummond durante a minha adolescência. Eu digo que ele foi o meu melhor amigo nessa fase difícil da vida da gente, né? De questionamentos, de você se situar, o que é que você é nesse mundo e tal. Então, foi assim que eu comecei. E, assim, logo depois da adolescência, veio a escolha pelo direito. Por que o direito? Então, eu convivia muito com o direito dentro da minha casa. Meu pai é advogado. Então, houve, assim, uma tendência mesmo. Sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever. Então, assim, ele falava, você leva jeito, porque advogado gosta de ler, gosta de escrever. Tem que ler e escrever, não é bem? Então, assim, foi por isso que eu escolhi. E, na faculdade, eu realmente me apaixonei pelas matérias, né? Em especial, assim, direito civil, o direito penal também. E aí, na faculdade, você continuou, então, esse exercício de leitura, né? Além dos jurídicos, o que mais que você lia? É, durante a faculdade, assim, fica muito difícil a gente manter um ritmo de leitura, assim, sem ser a leitura acadêmica. Até porque, assim, eu gostava muito e eu queria me aprofundar mais, não queria ficar naquela superficialidade. Então, foi um tempo em que eu li mais livros acadêmicos. Mas, nas férias, sempre sobrava, né? Um tempinho e tal. E foi numa época que eu descobri Clarice Lispector. E me identifiquei demais com a forma como ela escreve, que é crônicas, né? Hoje, é o meu estilo literário favorito, é crônicas. E você escreve crônicas também? Escrevo. Hoje, eu tenho um blog, chama Literatura com Ana Paula Matos, onde eu extravaso, né? Essa minha vontade de falar para as pessoas, para o mundo, o que eu penso, as coisas que eu vivencio, a minha visão da vida, do cotidiano das pessoas. E eu faço isso através de crônicas. Certo. E além do blog, com as crônicas, você acaba, então, de publicar também um livro. Isso. De mãe para mãe. De mãe para mãe. Um pouquinho dessa experiência. Então, o livro, ele surgiu da vontade de compartilhar aquilo que realmente me fez feliz nessa vida, que foi ser mãe. E ele, assim, surgiu também, assim, porque eu percebi entre as minhas amigas, entre as pessoas que eu conhecia, um sofrimento com essa coisa tão diferente que é a maternidade na vida de uma mulher. Mas, assim, esse sofrimento vindo da pura, assim, falta de informação e coisa que não aconteceu comigo. E eu fui muito feliz por eu ter me informado muito. Eu fui uma mãe calma, tranquila, segura. E eu queria que essa alegria que eu vivi, todas pudessem viver. Então, o livro surgiu dessa vontade mesmo de transmitir essa alegria, de dizer que é bom, que não é esse espanto todo e que a gente pode ser muito feliz sendo mãe, mesmo de primeira viagem. Voltando um pouquinho na questão do direito, da importância de ler, né? Qual que é essa relação entre direito e a literatura que você percebe? É total. Total. Porque a literatura acrescenta ao jurista, a todo profissional do direito. A gente percebe que o direito não é uma coisa separada da nossa vida, não é uma coisa que está à parte. Ela faz parte do nosso cotidiano, da vida de todo e qualquer ser humano. E a gente percebe isso também nos livros de ficção, de romance. A gente aprende o direito neles também. E, assim, para a prática em si, eu, para mim, me ajuda na questão do vocabulário, de cultura, da questão também de desenvolver o seu processo de argumentação. É muito interessante. Tem livros que são, assim, que você vê nitidamente o direito permeado na história, né? Por exemplo, Os Miseráveis, que eu estou lendo agora, é um livro que conta uma história de uma época, de uma forma gostosa, que é num romance, e que você aprende sobre uma época que faz você entender o porquê o direito hoje é como é na nossa sociedade. Então, é o porquê que a gente hoje chegou a essas leis, a forma como lidar com isso tudo, né? Que é o direito, essa questão da lei, da legalidade. E a França é o berço disso tudo, né? Muita coisa, assim. Então, ajuda. Com certeza ajuda. Inclusive, você chegou a dizer que é um dos melhores livros que você já leu. Ah, para mim é um marco, né? Assim, eu estou aqui pensando qual o livro que eu vou ler agora, depois dele, que eu vou gostar. Porque, realmente, o Vitor Hugo, não é à toa que ele é o maior escritor francês, né? Então, vamos aproveitar a oportunidade e conhecer um pouquinho mais de Vitor Hugo. Vitor Hugo nasceu na França em 1802. Poeta, dramaturgo e escritor, foi um ativista dos direitos humanos e teve bastante influência na política francesa. Foi autor de mais de 50 obras. As mais importantes foram Notre Dame, de Paris, e Os Miseráveis, ambos traduzidos em diversas línguas. Vitor Hugo escreveu ainda sobre política, religião e caos social. Morreu na capital francesa aos 83 anos. Ana Paula, você cultiva ou cultivou, né, um hábito de escrever cartas. Um hábito que, hoje em dia, está um pouquinho defasado, né? Você acredita que isso incentivou também a escrever um livro? É, assim, naquela época eu não imaginava, né, que ia dar um dia, né, de eu escrever um livro. Mas eu gostava, gostava de verdade, assim, não existia os recursos de hoje, era a carta mesmo, ou o telefone, né? Sua família é de Minas Gerais? É, do interior de Minas. Então, assim, eu sempre gostei de escrever. Escrevi muitas cartas para os meus avós, tias, primos, contando o meu cotidiano mesmo, coisas até infantis e tal, mas que realmente me davam um prazer. Agora, além de mãe, escritora, você também é chefe de cozinha a domicílio? Pois é. Isso começou com uma brincadeira, né? Eu sempre gostei muito de cozinhar, vim de uma família tradicional mineira, que, né, as mulheres todas aprendem a cozinhar desde cedo e tal. E tenho um marido que ama, é muito gourmet, então foi um grande incentivo para eu me aprimorar nos meus dotes, digamos assim. E aí, de tanto fazer e chamar os amigos na minha casa, aí surgiu, não, Ana Paula, faz um dia lá em casa, assim. E aí, eu comecei a fazer para um amigo ou outro e, de repente, eu estava sendo contratada. Então, assim, acabou que não é a minha profissão, mas é uma coisa que me dá muito prazer e que eu faço, assim, com muito carinho. E você continua exercendo o direito, é mãe de quatro filhos. Onde que você arranja tempo para tudo isso e ainda fazer parte de um clube de leitoras? Pois é, né? Então, eu, na verdade, o direito ficou um pouco em segundo plano, nesse momento, até porque, assim, quatro filhos, dois ainda estão na fase de alfabetização, então, necessita de um tempo maior para eu estar em casa. E o fato de eu estar em casa propicia essas outras coisas, né, a literatura, a culinária, porque estou num ambiente propício para isso. Então, hoje, assim, eu trabalho no direito na parte da manhã e, na parte da tarde, eu dedico mesmo aos meus filhos e a essas outras coisas. E o clube de leitoras foi uma... nós somos oito amigas, algumas, várias do ramo do direito, a maioria do ramo do direito mesmo. E surgiu mesmo dessa vontade de que todas amam, né, a literatura amam ler e vamos combinar e tal e fizemos esse clube. Na verdade, eu entrei um pouquinho depois e é muito bom, é muito gratificante participar. É uma experiência que você recomenda que outros grupos... Ah, com certeza, com certeza. É uma cultura que, assim, e você lê um livro, você tem as suas impressões. Quando você compartilha com outras pessoas, as pessoas enriquecem, porque elas têm as impressões delas. Porque tudo que você lê, você compreende a partir do que você é. E as outras não são como você, as outras pessoas. Então, isso enriquece muito. É o que chama atenção para uma, não chama para outra. E no nosso grupo, a gente faz também um estudo sobre a vida do autor. Isso é muito gratificante, muito enriquecedor. Então, no momento em que a gente compara o que o autor escreveu com a vida dele, a gente encontra muito do autor. Muito. Tem uma frase, eu não me lembro agora de qual escritor, que fala que quando você escreve, né, quando você lê um autor, você está bebendo o sangue dele. Então, é isso. É porque é impossível você escrever sem ter um pouco da sua biografia, do que você é, do que você escreve. Quais seriam os seus próximos planos aí, tanto no mundo da culinária, direito, literatura, maternidade? Maternidade eu já ensinei, né? Espero estar agora, criar meus filhos bem criados, filhos para fazer um mundo melhor, né? E com relação ao direito, é continuar, né? O direito tributário, ele é muito, é um direito assim, muito, muito cru, muito secão. Você não tem assim, essa coisa que a literatura traz para a gente, né? De uma coisa mais romanciada, de uma coisa mais, mais mesmo assim, de sentimento, né? Então, assim, eu já estou com mais dois projetos no meu computador, dentro do meu computador. E quem sabe, né? Se o editor achar que vale a pena, a gente também publica esses dois projetos. E seria na área de maternidade também, direito? Não, um seria, mais um seria na área de maternidade, e o outro é nessa parte de crônicas, um diário crônicas. Quando que você vai apresentar para o editor? Ah, vamos esperar mais um pouquinho. Ana Paula Peloso, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigada, foi um prazer. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br E na semana que vem, temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais! E na semana que vem, temos um encontro marcado com o direito e a literatura. E na semana que vem, temos um encontro marcado com o direito e a literatura.